Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, indo para Salvador, treinamento de enriquecimento em Salvador e tive uma ideia incrível para as pessoas que vão participar da Egrégora Quântica de hoje. É o seguinte, você talvez não saiba, mas o ronronar do gato tem uma frequência de cura de 20 a 140 Hz. Tem um potencial terapeuta de cura incrível. As pessoas que têm gatos têm 40% a menos de ter ataques cardíacos. Eles são reguladores, essa frequência é um regulador natural da pressão arterial. Também ele atua fortalecendo o sistema imune e também ajuda na fratura, pessoas que têm problemas de fraturas de ossos. Também contribui para aquelas pessoas que têm problemas de dispneia, ou seja, falta de ar durante o sono. Esses são alguns dos benefícios científicos já comprovados do ronronar do gato. Eu tenho um gato, tinha uma alegria, sabendo disso, eu gravei o ronronar do gato e transformei em uma meditação quântica de cura que os meus alunos que já participaram dessa meditação, nós temos depoimentos incríveis de cura. Você se inscrevendo na egrégora quântica de cura de hoje, você vai receber, além de uma egrégora quântica de presente, durante 30 minutos, recebendo essa vibração poderosa de cura, você também receberá essa meditação quântica de cura do gatinho alegria. Se você estiver no Instagram, clique aí, egrégora, para receber o link, comente egrégora para receber o link. E se você estiver no grupo do WhatsApp, você simplesmente clique no link e desfrute dessa poderosa meditação e da egrégora de hoje. Nos vemos às 19 horas.